E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João e pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, eu estou aqui no LikeHg pra trazer pra vocês uma gameplayzinha aqui galera com o Kit Viper pessoal, exatamente pessoal. E pra fazer uma combinação perfeita e uma duplinha de efeitos, eu trouxe um grande amigo meu, Pedro de BR. Fala aí mano. Fala galera, aqui é o DBR, bem-vindos a mais um vídeo do João e João, bora combate o talus. Partiu mano, você está de Kit Snail né véi? Estou de Kit Snail, quem não? Exatamente galera, basicamente eu vou fazer uma duplinha de efeitos aí, eu venho com o Kit Viper né, vou dar dano, dar veneno no cara, vai impedir ele correr e o DBR vai deixar ele lentinho, fraquinho, GGzinho, OPzinho, please nerf né DBR. Não, please nerf sem tudo mais. Exatamente véi, enfim galera, vamos gravar nossos itens aqui e tem um ferreiro ali DBR, meu Deus. Ferreiro, pega, 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 pega. Por favor, se ninguém pegou eu vou me matar, se ninguém pegou eu vou me matar véi, sério. Ninguém pegou eu acho. É, pegaram já, merda, enfim galera, vamos fazer nossos itens aqui, quando tiver tudo prontinho eu volto. Olha só galera, a partida começou aqui já, tem um cara aqui, Kiner XD, vamos tentar matar ele mano. E ele vai morrer, ele não tem item, não tinha item galera, beleza. Matamos aqui e eu vi que tem um cara aqui embaixo, DBR. Tem dois lá embaixo, dois lá embaixo. Dois? Dois, dois, dois suculentos. Dois suculentos quentinhos e fogosos? Eu só tenho dois suculentos, é melhor, é melhor, ixi. Estou esquentando espada de iron, DBR, vem que vem. Nossa, eles não tem ainda. É, um é viking, relaxa. Boa. Nossa, o cara matou na mão um mano. Será que ele é boxer? Ele é boxer, ele é boxer. Matou, matou. Matou? Boa. Nossa, espadinha de iron quentinha aqui já, DBR. G, 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 G. Boa, mano. Meu Deus, galera, olha isso aqui, olha quanto nego tem aqui, véi. Vou focar esse cara aqui, vou matar ele com certeza, beleza, matei um. Baldy. Boa, Baldy, DBR. Baldy, OP, please, nerf, você acha? Aí é GG, mano, tipo, tudo mais e... Tudo mais e... Tem um cara me combando aqui, tem um cara me combando. Mata ele, véi. Mata ele, que eu matei esse daqui já. Meu Deus, não tem ninguém com sopa, mano. Matei, 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 matei. Opa, tem uma dupla aqui, tem uma dupla aqui, tem uma dupla aqui. Estou chegando, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Boa. Foca esse quentinho. Quentinho. DBR quentão. Eu vou pegar esse Zegon aqui atrás, então, boa. Matei, 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 matei. Só focar esse aqui, véi. Só focar esse aqui. Dá boost, dá boost, dá boost. Calma, estou batendo, estou batendo, foi, foi. Boa, nossa. I believe I can fly, moleque. I believe I can fly. Vai morrer, vai morrer, não é possível, véi. Boa, matamos, boa, véi. GG, caraca. Peguei muito aqui. Olha o cara aqui atrás. Ó, Johnson. Aguenta, aguenta, aguenta. Ele está lagado. Nossa, como ele está lagado, véi. Tu viu onde que ele bateu, véi? Ele estava mal lagadão. Ó, Johnson e tal, 17 minutos. Ele está sofrendo efeito aqui, galera, já da nossa dupla de efeitos. G da PVP. Tenta controlar as sopas. Tem mais dois. Boa, caraca. Mais um, mais um, mais dois, mais dois. Deixa eu só me ajeitar aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um. Diablo, morre, Diablo. Diablo 3. Beleza, matei o Diablo 3. Não, na verdade é o 2, DBR. Ah, o 2 pode ficar. Sim, sim. Por isso que eu não gosto muito, véi, dele. Ah, sim, é. Eu não sei o kit que esse cara é, mas eu estou com medo de ser um kit que me mata em um hit. E aí complica, né? E fica friozinho, né, DBR? Fica frio, fica frio, fica frio. Você está quentinho, mas você fica frio. Tipo agora, acabou. Tipo agora. Braço. Então, velho. Caraca, galera, isso aqui foi muito frenético, galera. Ele está vindo um cara ali, vou falar um V1. Vou falar um V1 para ele não correr. Tá, tá, tá. Samuelson. Ah, ele quer um V1 com você, véi, mas... É, amigão. O bagulho é seguir comigo. Um V1 comigo, né? Ele joga bem. Na verdade ele está um pouco lagado. Ah, ele está um pouco lagado. Beleza, matei. GG, um abraço aí, véi. Um salve, é nóis. Murilo Demente. O nick do cara é Murilo Demente, mano. Meu Deus. Galera, olha só. Achamos o Murilo Demente. O cara mó Demente, mano. Nossa, muita gente. Nossa, muita gente. Tem muita gente, véi. Vamos tentar pegar o deles aqui, galera. Pega o Demente, pega o Demente. Pega o Demente. Boa. Matei um Tower. Vamos focar o Tower, véi. Não sei. Boa, matamos. Vamos ir no Tower, vamos ir no Tower. Vamos pedir um... Será que ele vai... Estão atrás de mim. Estão atrás de mim. Os outros. Beleza. Boa, boa. Beleza, matei o Tower. Agora tem mais dois. Já chegou pedindo o time. Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois. Vai, 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 vai. Boa, matei. Nossa, que isso? Isso, é várias noções. Witness, peguei uma. Tá com o pack do Kogu? Eu tô, eu tô com o pack do Kogu. Boa. Vai, Goku Games. Aqui, 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 aqui. Tá vendo ele? Lá na Astralia. Pode ficar tranquilo. Aqui, ó. Na Astralia. Boa, tá aí já? Ei, tá com o Strength, tá com o Strength, tá com o Strength, tá com o Strength. Ajuda, ajuda, ajuda. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mata o Goku, foca o Goku, foca o Goku. Faca o Goku, ele tem Strength na mão. Ele tem Strength na mão. Relaxa, relaxa, relaxa. Ele tem Strength na mão? Será que ele quer beber? Na mão e ele tomou. Eu acho que ele não tomou. Ele quer beber, ele quer beber. Matei. Vai, vai, caiu. Ah, não dropa o GAL? Não, não dropa. Ah, meleca. Vai, vamos lá, vamos lá. Tem aqui, tem aqui. Um V1. Falei um V1, falei um V1. Tá, vai lá, vai lá. Ah, falei um V1 pra ele parar de correr. Um V1, um V1. Olha só, galera. Vamos ir um V1 com esse cara aqui? Não! Não! Não, filho. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Boa, tampou. Boa, DBR. Bom trabalho, moleque. Assim que eu gosto de trabalhar, mano. Assim que eu gosto de trabalhar. Caraca, o moleque em moto é peiro, velho. Abraço. Nossa, velho. Caraca, mano. 11 kills de BN. Galera, a gente achou o cara aqui. Ele é kit grappler. Ele provavelmente pegou aí um mini fish. Fala, vamos ver um. Um V1, moleque. Vem, um V1. Ih, tem certeza? É, você pode de iron. Pera, pera, pera. Acho que tá tranquilo, é. Já comei. Acho melhor não, hein. Já comei, já comei, já comei. Apesar de ajuda, avisa. Uhum. Matei. Boa. Ele fala de Dima? Eu vi isso. Não, iron sword, relaxa. Eu vou pôr um Dima. Ah, tá. Com a carninha, capacetinho, delícia. Pega o capacete pra você, que eu pego o foguinho. Boa, moleque. Beijo, beijo, beijo. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Onde? Um V1. Galera, chegamos aqui no Z Snow. Vamos tentar matar ele aqui. Ele tá pedindo print, mas eu tô gravando, amigão. Infelizmente, não dá pra tirar print, mas... Vamos só ver se tá no vídeo. Melhor tá no vídeo do que tirar uma print, velho. Eu pelo menos acho assim, DBR. O que você acha? Eu também acho, velho. É, o cara tá no vídeo. Pode mostrar pra galera aí. Tipo, só uma print, tá ligado? Só uma fotinho. Você tá no vídeo. É, tipo um Antedegman, né? Sim, velho. Galera, se a gente matar esse cara aqui, vão ser 13 kills, galera. 13 kills, mó Antedegman, mano. O cara do nada resolveu me combar. Parece que ele craftou. Parece que ele craftou. Craftou, sim. Relaxa. Tá tranquilo. Boa. Ele vai morrer. Eu acho que vai morrer. Morreu ou não vai morrer? Vai morrer ou não vai... Morreu, morreu, morreu. Morreu, boa, Jeff. Tá, agora vou melhor a gente minerar. É, galera, acho que a gente vai dar uma mineradinha aqui agora. Porque eu já tô com 13 kills, mano. Caraca, DBR, você tá com 7, mano. Isso junto dá 70. Sim, é melhor a gente minerar, sabe por quê? Porque tem um cara... Ah, sim, 70. Pode ficar tranquilo. É melhor a gente minerar, sério, 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 sério. Porque tem cara, é, Full Iron. O login tá Full Iron. Então, beleza, pessoal. A gente vai minerar pelo menos um peitoral e uma calça aqui. Quando tiver tudo prontinho, a gente volta. Pronto, deve um... Posso cantar? Tá, tá Full Iron. Ah, um time de Full Iron. Boa, DBR. Ótimo. É, ferrou, exatamente. Esse aqui não é bom, DBR. Esse aqui não é bom, velho. Você tá bem? Não, não tô bem, não. Não tô muito bem, não. Juro. Tirei você, tirei você, tirei você. Eles estão focando em você, DBR. Regraftou? Regraftou. Ai, caraca. Tirei você, tirei você. Você arruma, DBR. Tem lava, velho. Eu só preciso do momento certo pra pôr. Tão focando, velho. Mata esse daí primeiro. Eu aguento. Uhum. Esse aqui tá muito... Não tá nada bem, velho. Foca ele, boa. Foca ele que ele vai morrer. Nossa. Relaxa, eu vou matar esse aqui. Se eu morrer, desculpa. Relaxa, relaxa. Se você morrer, tranquilo. Morreu pro Creeper. Matei. Agora vem pra cá. Ajuda. Pelo amor de Deus. Tá. Tô indo. Pera, 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 pera. Quê? Matou? 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 Eu tava sem sopa. Eu, tipo, acabou. Tinha acabado as minhas sopas. E o cara morreu. Tinha acabado a tua sopa? Mano, eu não digo mais nada. Eu simplesmente digo que eu sou rir do PVP. O cara imagina... Não, boa, boa. Boa, João. É nóis, né? Tchegê, mano. Caraca. Mano, a gente matou dois Full Iron. Praticamente pelado, velho. É, não, mano. Na moral, foi muito Tchegê. Nossa. Caraca, eu fiquei muito tensa. Não tenho noção, velho. Pois é, eu percebi. Até tua voz mudou, velho. Pega aqui, velho. Calma aí, calma aí. Eu já tenho capacete aqui. Tem capacete? Boa, vou renovar aqui, então. Enfim, galera. Depois de ser PVP, mano, você já tem que deixar o seu like aí, velho. Porque, mano... Né? Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Humilhamos, velho. Tem um cara aqui. Eu tô lutando com ele. Uhum. Vou colocar ele no lado. Ele jogou strength. Tá com strength? Tá com legal, tá de legal. Tá mal lagado, velho. Nossa, me deu um hit. Tirou quatro, digamos. Não, deixa ele pegar o fist, velho. Tá indo pro fist. Fica batendo nele, no fist. Uhum. Vai ter. Vou colocar a lavinha no pé dele, eu acho. Foi lá, Rick, foi lá. Nossa, ele é esperto, ele é esperto. Vai pegando, vai pegando. Eu vou lutando com ele. Tá. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai. Meu Deus, que dano. Tá em você, tá em você. Aguenta, 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 aguenta. Tá muito dano, velho. Puta que pariu. Ele tá focando em você, ele tá focando em você. Boa! Que isso, mano? What? Sabe o que ele fez? O que é? Ele tacou a porção nele mesmo. Você gravou isso, mano? Mano. What the fuck, velho? What the fuck? Muito estranho, mano. Tá feio isso, mano. Tá feio, tá feio, tá feio. Muito estranho, velho, sério. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Pode, pode matar, João. É a vida dela. Não, 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 não. Vamos pvp. Não, João. Não, João, me mata. Não. Não, João. Não, não, por favor. Não faz isso comigo. Não. Não. Eu tenho que tomar aquela fruta, aquela fruta pra viver. Pra gente morrer juntos. Vamos morrer juntos, não. Morre. Então, galera, essa foi a gameplay. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Galera, a gameplay de 15 kills mais 8 do DBR é igual a 23 kills, mano. Caraca, galera. Então, não se esqueça de deixar o like de vocês. Canal do DBR tá na descrição. Canal muito foda. Passa lá, confere os vídeos dele, que é muito legal. Tem que falar alguma coisa, mano? Mano, like favorito, mano. Bora. Partiu. 3 mil likes, mano. É isso, galera. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Canal do DBR na descrição. Valeu. Falou. E foi. E foi.